E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manoel Instalador, trazendo mais um vídeo pra vocês. Um vídeo pra falar aí sobre os principais defeitos, né, das TVs Smart Samsung, tá bom? Então assim, eu vou trazer três erros, né, três defeitos, né, que acontecem aí na televisão, que são os mais recorrentes que as pessoas perguntam aí no canal. Mas gente, eu já deixo o agradecimento pra quem tá assistindo o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E, todo mundo já sabe, toda quarta, toda sexta, todo domingo, às oito e meia da noite, tem conteúdo novo pra você. Vamos lá galera, é o seguinte, se você tem um televisor Samsung série J, ou a TU, ou modelo 2018, que é os televisores mais antigos, tem um tipo de defeito que pode ocorrer e que ocorre muito. Até nos televisores mais novos tá ocorrendo isso, tá? Até gerou alguns processos pra Samsung aí, que as pessoas compram o televisor e depois de algum tempo eles começam a apresentar o tipo de problema que é o quê? É o desligamento automático, você tá assistindo sua televisão e começa a desligar. Aí é como se esquentasse e desligasse. O que que é isso? Isso aí é uma quebra de software que às vezes acontece, de um problema técnico deles, que aí começa a dar esse problema. Você tem que levar na assistência, tá trocando a peça e não é barato, tá? Ou às vezes até na placa de alimentação, mas a placa de alimentação não é tão cara. Eu até tenho vídeos aí no canal que é um televisor que não é smart, tá? Ele começou com esse problema e aí eu fui lá e tive que trocar a placa de alimentação. Pra você ter uma ideia, é um televisor de 2014, meu, que não é smart, eu levei pra trocar a placa de alimentação, os caras cobraram de mim 500 e lá vai cacetado assim, né? E aí eu comprei a mesma placa por 72 reais e troquei e eu mostro no canal como é que faz isso, tá? Então assim, eu sugiro, se o seu televisor começar a dar esse problema, leva numa assistência, eles vão passar o diagnóstico pra você. Se o seu é isso, quer que arruma? Se for uma placa, algo assim que tem pra você trocar, meu, pesquisa na internet, até você mesmo troca, não precisa gastar tanto dinheiro, foi o que eu fiz, economizei 400 reais aí, 480 reais, eu mesmo fazendo a troca, tá? Um outro problema recorrente que é dos televisores mais novos, os Teasen, os televisores mais novos da Samsung, é o quê? É aqueles Dead Pixel, que são aqueles pixels mortos que a gente fala, né? Quando você liga o televisor e tal, aí tá tudo belezinha, depois você começa a ver que tá socado os cantos da TV e tal, ali você vê que tá meio zoadinho o negócio e é o quê? É a televisão que tá apresentando isso. Ou um outro problema que acontece também, são aqueles riscos, tá? Que aparecem na televisão lateral assim, ou então tanto em horizontal quanto na vertical, ele vai aparecer pra você uns riscos no televisor depois de um tempo. Isso também é um defeito que tá acontecendo com a Samsung. Então assim, se você tem um televisor Samsung e você tá apresentando um tipo de problema desse, eu sugiro você levar na assistência, tá? E ver qual diagnóstico eles vão passar. Se for na tela, tipo o risco mesmo verde ali aparecendo, ou então aquelas faixas, né, que eu digo, ou então os pixels mortos ali, os Dead Pixels, você tem que fazer a troca, aí não tem o que fazer, você vai ter que levar e ficar caro. Às vezes é até melhor comprar um outro televisor. Tanto que as pessoas perguntam pra mim, qual o televisor que você indica a comprar? Eu comprei a LG e não me arrependo. Um baita de televisor, praticamente um computador que eu tenho na minha sala e eu não me arrependo, tá? A Samsung eu tenho uma série J, ela nunca apresenta o problema, mas um outro anterior eu tinha apresentado, como eu disse, um que não era smart. Então assim, se for o desligamento automático da TV, eu sugiro que você leve na assistência e veja o que eles vão falar. Às vezes é uma placa de alimentação e você mesmo troca, tá? Agora se for na tela o problema, aí você vai ter que levar na assistência e vai ficar caro muitas vezes. Tá bom, galera? Então esses aqui são os principais erros que a Samsung tá colocando aí, as televisões do mercado, tá apresentando esses erros. Se você for lá no Reclame Aqui, se você tá com esse problema, digita lá, televisor Samsung, você vai ver o tanto de reclamação que tem, tá? Porque ela tá apresentando esses problemas. Então assim, se liga, se você quer comprar um televisor, a Samsung ali, às vezes você colocar um pouquinho mais de dinheiro, você compra uma LG, entendeu? Ou um pouquinho menos de dinheiro, você compra uma TCL, televisores de linha e televisores bons, tá bom? Então é isso aí, galera. Pra quem assistiu o vídeo, eu deixo o meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Desculpa a sinceridade, mas é isso que eu faço. Estou sincero com você em dizer se é bom ou se não é, tá? E é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Muito obrigado!